olá pessoal bom tô gravando mais um vídeo aqui tá a bem básico tá talvez pra você não signifique nada mais pra quem está começando algo muito importante tá que é como criar um canal no youtube eu vou dar uma sacada aqui a ninja tá que eu não vi nos outros vídeos pra você fazer como criar um canal tá é mas antes disso peço que você se inscreva no canal de uma olhada na descrição aí com as recomendações de treinamento que eu deixo então vamos lá como é que você vai fazer você como eu ensinei no vídeo anterior inclusive vejo vídeo anterior aí tá como criar uma conta no google é algo bem básico é você simplesmente vai entrar na sua conta só que eu acabei de criar né você vai vir aqui ó no canto lateral direito tá onde tem esses quadradinho aqui tá você vai clicar em youtube pronto ó tá aqui aí você clica aqui em signinho ou inscreva-se é que tá aparecendo em inglês tá é só você vim aqui embaixo e depois mudar pra português tá signinho como eu já tô logado ele já vai e já vai entrar aí a automaticamente ele já gera um canal pra pra você só que aqui que vai essa casa a pessoa não usa se essa conta tá ligue é esse canal é ligado a tua conta que você acabou de criar porque pessoal se você perdeu o canal como aconteceu comigo né eu acabei de ter um certo prejuízo perdi um canal gigantesco que eu tinha né se se você usar essa quando você não vai conseguir criar mais com mais canal nenhum tá e se você quer trabalhar com diversos canais de nicho é uma da estratégia que eu defendo né acabou né se o youtube te dá um strike aqui né então que você faz você após você ter criado você vem aqui em a configurações aqui ainda está em inglês né setting né configurações vai tá aparecendo aí e aí você vem aqui em ó create a new channel cria um novo canal pronto aí tá aqui ó por criar um novo canal você aceita os termos do youtube aí você você clica aqui eu use um business ou outro outro nome tá para criar um novo canal cria uma marca tá eu vou criar um canal aqui eu vou parar aqui eu vou pensar que eu tô querendo criar um canal de notícias espera aí vou pensar no nome aqui bom pessoal depois de 30 minutos pensando no nome aqui eu resolvi colocar o nome aqui é super notícias tá eu achei um site aqui chamando name state ele é um gerador de idéias né a pra você criado o domínio né vou comprar um site aí eu usei esse daqui eu vou tá deixando o link abaixo também né você usa esse site para ter para ter ideia que notícias clave notícias clode aí eu tirei desse nome aqui a notícias besta foi o best notícias né meu nome de canal que tem a ver com o nicho né ou pode ser até o próprio nome do produto não como eu quero fazer um nome de notícia vai ser isso daqui bacana vem aqui clique em cliente ou criar que vai sair só aguardar pronto já está criado o canal tá aí vamos supor se você quiser criar criar outro né vai estar aqui é trocar conta né suíte contra a notícias não 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 né peraí eu voltar é uma configurações enganei você vai vai sempre configurações aí você cria bem aqui ó veja todos os meus canais ou criam novo né então tenha ou esse essa esse canal aqui da conta né principal chão que muro que eu falei pra pra não usar né porque se o youtube te deu um strike você não não vai ter como criar novos canais aconteceu isso comigo né há pouco tempo fiquei muito chateado mas tudo bem né a vida que segue mas tipo assim se se ele é derrubar esses o super no notícias né eu aí eu tenho eu tenho outra eu venho aqui vou criando você pode criar até 100 canais do do youtube né bom pessoal é isso tá é espero que você tenha gostado do canal se inscreva e até o próximo vídeo fui E aí E aí E aí Obrigado.